Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Olhares. Coisa boa ter a sua companhia no começo dessa quarta-feira, né? Muito bom, metade da semana, ainda falta mais dois dias pra acabar aí. Ainda tem. Vamos aos destaques do programa de hoje, os detalhes do Mídia Sul 2015, um dos mais importantes eventos de comunicação do país. Bacana, o que você acha de deixar o animalzinho de estimação sozinho em casa? É muito difícil, muitas pessoas passam muito trabalho, pode causar sofrimento, mas existem formas pra amenizar tudo isso, pra eles ficarem mais tranquilos em casa e a gente vai aprender como. Tem que ser bom pra eles e pros donos, né? É, porque na hora que o dono chega em casa e o seu animalzinho tá sentindo falta, é pior ainda, né, gente? É mais triste. É mais triste. E vamos ver também que mesmo com o aumento no preço, o restaurante popular de Chapecó mantém o movimento intenso durante as refeições. Uma nova unidade está sendo projetada na cidade, já que na capital os trabalhos de detentos estão em exposição em um seminário nacional que está fazendo também um debate sobre os desafios do sistema prisional. Ok, você vai ver também, nós vamos falar também sobre assistência técnica pública e gratuita pra famílias de baixa renda na hora de construir, reformar ou ampliar. Na verdade, Tainá, é uma lei que foi sancionada no ano de 2008, mas ainda não é aplicada em todas as cidades brasileiras. Existe um esforço aqui em Florianópolis pra que essa lei passe efetivamente a valer. Vamos ver, vamos torcer pra que sim, né? Bacana, a gente vai falar também do crescimento do marketing digital e vendas online com alternativa pra instabilidade aí da economia. A gente vai conversar com especialistas sobre o assunto que vai dar dicas de como fazer o estabelecimento crescer a partir das mídias digitais. Bem legal. E os trabalhadores dos Correios estão em greve. A partir de hoje, os serviços sofrerão alterações. A entrega de correspondências pode atrasar. Já os servidores da Celesc decidiram começar a paralisação na próxima segunda-feira. E tem muito mais no Olhares desta quarta-feira. Fique com a gente. O programa está só começando. Fazer as refeições fora de casa está cada dia mais caro. E para quem está desempregado ou ganha pouco, o consumo dessa refeição é diariamente uma preocupação. Por isso, não é à toa que o restaurante popular de Chapecó está sempre lotado na hora do almoço. O preço por lá subiu, mas o repasse de um real no valor não diminuiu o movimento. Arroz, feijão, estrogonofe de frango, macarrão, salada, uma banana e um copo de suco. Esse é o cardápio de hoje no restaurante popular. E as pessoas que almoçam aqui pagavam dois reais. Mas nesta semana, devido à falta de recursos repassado pelo governo federal, o valor passou para três reais. Nós estamos há seis anos com o valor de dois reais, vínhamos mantendo esse valor, o município subsidiando, bancando toda esta conta. Só que no último ano, 2014, até agora, em 2015, o governo federal não fez a sua parte. Além de que todos os aumentos, a questão econômica que é latente e todos nós temos essa consciência, nós precisamos fazer essa adequação. Espero que o governo comece a repassar os recursos para que alivie um pouco o caixa do município e que nós possamos fazer com que os dois restaurantes possam funcionar de forma harmônica e que o cidadão seja bem atendido com o preço e com o serviço de qualidade. De dois para três reais, continua sendo um preço acessível para a dona Diva, que almoça todos os dias no local. Tranquilo para mim, eu não vejo, não há problema, três reais eu acho que está em conta ainda, né? Eu até achava que fosse mais, mas não é, está ótimo, está bom assim. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Assistência Social nos últimos seis meses, o custo por refeição aumentou mais de 29%. Energia elétrica, água e materiais de higiene e limpeza também tiveram um aumento entre 41% e 63%. Diariamente são servidas cerca de mil refeições no restaurante popular no centro de Chapecó. O aumento no preço não diminuiu a fila de pessoas que procuram o local para fazer uma das refeições mais importantes do dia. Bem acessível o preço, e nessa crise que nós temos hoje, há três reais, ótimo, muito boa comida também, muito bom. Tá bom, o preço pra mim tá bom, né? Porque a comida é boa, tudo, não tem problema. Comida é boa, né? Tudo, acho que três reais cada um consegue, né? O restaurante popular é uma ideia que é referência no Estado, por isso a Prefeitura de Chapecó, que é a principal mantenedora do local, deverá inaugurar a nova unidade no bairro EFAP até dezembro desse ano. A obra já está adiantada e nos próximos dias deverá começar a receber a mobília. Preparando, então, para o ano que vem, os dois restaurantes populares, com o valor já corrigido, com toda a composição de valores necessária e pra um bom atendimento do cidadão de Chapecó. A secretária de Educação de Tangará, no Meio Oeste do Estado, foi afastada do cargo pela prática de nepotismo. Ela é esposa do prefeito da cidade e os dois tiveram os bens bloqueados. Quem nos conta os detalhes é a Alessandra de Barros. O pedido de afastamento foi feito pelo Ministério Público através de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Leila Cruz é esposa do prefeito de Tangará, Euclides Cruz, e exercia a função de secretária de Educação, o que caracteriza nepotismo. A primeira-dama já tinha assinado um termo de ajustamento de conduta em 2013, quando ocupava um cargo comissionado e seu marido era vice-prefeito. Diante da reincidência, já que ambos conheciam a lei, a justiça determinou, além do afastamento da secretária do cargo, o bloqueio de cerca de 300 mil reais em bens do casal. Agora vamos falar sobre assessoria pública e gratuita de arquitetos e outros profissionais para famílias de baixa renda. Estamos falando aí até três salários mínimos. É o assunto que vai estar em debate no seminário que vai acontecer nesta sexta, dia 18, em Florianópolis. E a gente antecipa aqui, o nosso convidado é o vereador Lino Pérez. Seja muito bem-vindo. E arquiteto também. Professor da Universidade Federal. Quando a gente fala nesse projeto, é uma lei que existe desde 2008 e que ainda não é implementada, não é implantada na prática na maioria das cidades brasileiras. Por onde começar? Que esforço é preciso para que essa lei seja implementada? Bem, deixa eu ver, essa lei, para chegar na lei, na criação da lei, já foi um grande avanço e foi uma mobilização de muitos anos, de 30 anos. Tá. Desde os anos 70. Já é uma vitória. No Rio do Sul, né, com o meu professor na Faculdade de Arquitetura do Rio do Sul, Cláudio Nguyen Fritz, lá começou isso, né, para atender o quê? A grande chaga social, que é a questão habitacional particular, que é o direito, né, o direito habitacional, no entanto, não é um direito à assistência técnica que a população devia ter. Uma classe média tem direito a contratar arquitetos, engenheiros, né, no caso da profissão de baixa renda, ele trabalha para a autoconstrução e não tem acesso aos profissionais, porque não é assistível o custo, é muito alto para eles. Sim, muitas vezes acabam fazendo do jeito que podem e sozinhos, né, com a ajuda de um amigo, do outro, mas... Sim, autoconstrução. E, mais ou menos, vai dar 70, 80% da produção habitacional no Brasil, que é feito desta forma, que eu digo, quase no urbanismo de gambiarra, né, com a autoconstrução. Os trabalhadores da população não têm que nos assistirem, eles vão fazendo por sua própria conta. Houve um avanço, assim, no Minha Casa Minha Vida, né, que cobriu uma parte do déficit habitacional no país. No Minha Casa Minha Vida, em particular, tem um setor de entidades que paga cooperativas e profissionais para fazer essa assistência gratuita, paga as profissionais para dar assistência gratuita. É gratuito, certo? É gratuito para a população. Para a população. Tá. O Estado, o Catarina de Finançamento, Minha Casa Minha Vida, que é governo federal, pode ser governo estadual, das Coabes, e pode ser municipal, ele paga o profissional na tabela correta. Tá. Certo? Então, a população é que não paga, paga de uma via de financiamento. Então, isso, já tem hoje assistência gratuita, por exemplo, na parte da advogacia, do direito. Mas, essa lei, que é de 11.888 de 2008, cobre não só os arquitetos, que é a minha área em particular, mas os engenheiros, psicólogos, assistentes sociais, advogados, pode ser até oito profissões, num trabalho interdisciplinar, isso é importante, interdisciplinar, porque vai para além de um arquiteto quando projeta uma casa, uma classe média. Que é um trabalho, na área social, é muito complexo, porque tem problema de equipamentos sociais, problema de ruas mal desenhadas, a inserção das casas no terreno que estão mal feitas, a orientação solar mal feita. O próprio terreno, né? O terreno mal... Oferece risco. Que tem risco, tem que ter um assistente de geógrafo, geólogo, para esse caso. Então, um trabalho interdisciplinar, multiprofissional. Lino, pelo que eu estou entendendo, a proposta é atuar na prevenção. Não adianta depois que está construído, aí gera outros problemas que a gente conhece. Mas começar, então, do início mesmo, onde tudo... Exatamente. Quer dizer, esse é o grande objetivo maior, não é só uma coisa assistencialista, mas também na política de situação ampla. Antes, se possível, em população, tem o direito ao acesso gratuito à assistência do profissional de qualidade, que tem hoje a classe média e média alta. Em quanto tempo você acredita que essa lei vai começar a ser colocada em prática em Florianópolis, vamos falar assim, que é onde vai acontecer esse primeiro debate? Bom, do que eu pesquisei, não tem nenhum município de Santa Catarina que está implementando essa lei. Alguns estão em processo, em elaboração. Eu, particularmente, estou elaborando essa lei aqui, no caso, em Florianópolis. No Brasil tem Campo Grande, em São Paulo, em Bauru, certo? Brasília também, né? Brasília também. Eu não acho que eu acho que Porto Leque também, certo? Mas são poucos municípios brasileiros, infelizmente, que ainda... Porque você tem a lei nacional e você tem que regulamentar nas câmaras municipais. O Estatuto da Cidade, ele é autoaplicável. Pode o prefeito utilizar essa lei maior e pagar o profissional para fazer assistência social. A partir desse debate que acontece sexta-feira, que começa a discussão dessa questão, quanto tempo você acredita, assim, ou é difícil prever? Que essa lei vai ser colocada em prática? Esse é um trabalho de sensibilização, de debate entre os profissionais, que envolve a FECAM, a Federação dos Municípios, a Secretaria do Estado Social, do Governo do Estado, na área da Ciência Social, o Instituto de Arquitetos do Brasil que está organizando isso, que vai fazer uma série de debates, que começa por aqui na sexta-feira e vai para o Estado inteiro. Tem um debate previsto para sensibilizar as prefeituras, as câmaras municipais, os poderes públicos em geral, para que implante essas leis, via executivo ou com a implementação das câmaras municipais, regulamentar essa lei maior, no detalhe particular e local, geográfico, cultural de cada município. A lei é maior, mas tem que adaptá-la. Mas precisa se organizar. Se organizar. Então, nós temos que fazer uma grande peregrinação. Esse é um trabalho de desrespeito, eu acho. Eu faço parte da Frente Nacional de Vereadores da Reforma Urbana, de desenvolver um planejamento urbano sustentável no país, onde essa grande tarefa nossa, de todos os câmaras municipais, de nós todos os municípios, é levar a implantação dessa lei. Benefícios para as famílias de baixa renda, até três salários mínimos, e benefício para os profissionais também, acredito, que aquece o mercado de trabalho. Aquece, isso é importante. Inclusive, faz uma revolução, uma restauração dos currículos das escolas de arquitetura. Hoje, já tem escritórios modelos de arquitetura, no caso, a Tirei Modelo de Arquitetura do AMA, na faculdade aqui da nossa Federal, tem na Unisul, tem várias faculdades de arquitetura, já tem os ateliês modelos, que a gente chama, que trabalham com as populações de periferia. Ou seja, já está se formando em breão nas faculdades de arquitetura. Falta o campo profissional permitir essa ampliação desses profissionais. Claro, para que esse conhecimento seja efetivamente colocado em prática. Esse debate, esse seminário que acontece sexta-feira, é aberto ao público e gratuito para quem quiser mais informações. Gratuito para todos, acho que é importante que a cidade tem que participar dos moradores, todos os profissionais, enfim. Quanto mais gente, melhor, vai ser o SIC, a partir da uma da tarde até as sete e meia da noite. Então, eu acho que é fundamental isso, acho que temos que participar, porque sem o acesso ao conhecimento especializado dos profissionais, não há arquitetura de qualidade desse país. Não adianta construir, inclusive a crítica, inclusive a própria Minha Casa Minha Vida, porque a maior parte é feita por construtoras que não tem o quadro técnico, às vezes qualificado, vem de uma forma muito quantitativa e constrói nas periferias. Não é só construir, é a forma como essa construção está sendo feita. É periférico, estando em serviços urbanos e o barco de todas as vezes de qualidade duvidosa. Embora eu ache que houve um avanço de Minha Casa Minha Vida com relação aos programas do BNH daquela época. Houve, mas falta muito ainda para avançar nesse aspecto da qualidade. Tá ok. Lino, muito obrigada pela sua presença. Parabéns e sucesso aí nessa empreitada. Obrigado. A gente faz um rápido intervalo. Quais os destaques, meninas, depois dos comerciais? Depois do intervalo, os desafios do sistema prisional. Apenas 16% dos detentos do país cumprem a pena com alguma atividade profissionalizante. E esses exemplos praticados no Brasil estão sendo debatidos no seminário aqui na capital. Legal. E vamos conhecer um programa gratuito, criado por especialista em marketing digital e que pode ajudar os pequenos empreendedores a enfrentarem a estabilidade econômica. O Olhares volta já. Uma hora e vinte e cinco minutos agora. O evento Mídia Sul 2015 começa amanhã no auditório da Fiesc em Florianópolis e é considerado, gente, um dos mais importantes eventos de comunicação do país. Terá como tema a revolução do consumo, desafios e oportunidades para agências e anunciantes. E também vai falar sobre a mídia gerando novos negócios. O coordenador do evento, João Carlos Bordin, está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Agenda corrida, conseguiu uma pausa. Corrindíssima, mas é maravilhoso. Essa correria é uma energia boa. Falar de comunicação é um prazer sempre. E estamos trabalhando muito para que o evento seja o mais perfeito possível para as pessoas que compareçam na Fiesc. Falar de comunicação, João, numa época muito profícia, que a comunicação está mudando. Seja ela em vários meios de comunicação. Comunicação do nosso dia a dia também está mudando. Acho que o grande desafio é esse, né? Também os meios de comunicação entenderem esse processo, inovarem, estarem prontos para esses desafios todos que vêm por aí. É, na verdade você vê que o Mídia Azul 2013, em 2013 pouquíssimos pessoas do convívio, a gente usava o WhatsApp. O WhatsApp tomou conta. Então a mudança é tão rápida nos aplicativos de celulares, na comunicação, a televisão tem que ser mais ágil para acompanhar essa mudança toda. Enfim, você vê que todos os veículos estão criando várias plataformas para se adequar a essa mudança de perfil do público. Então o Mídia realmente, nós estamos trazendo para o Mídia assuntos, por exemplo, pague com uma foto, aplicativo para celular, uma das palestras com o João Ramos. Nós estamos trazendo todos os segmentos de Mídia para você realmente ver como a evolução está sendo muito rápida. Muito rápida. A sensação, às vezes, que a gente tem, por mais informação que a gente tenha, é que a gente não está acompanhando de tão rápido que acontece. Sem sombra de dúvida, hoje a evolução é tão rápida que as pessoas não têm mais como acompanhar tudo isso, né? Por isso que o Mídia Azul se tornou um ponto de encontro, né? Para debater tudo isso, para realmente fortalecer o mercado publicitário, o mercado de anunciantes. Eu acho que contribui muito para a geração de empregos e para o movimento, para dar uma energia boa. Nós estamos aí vendo tanta coisa ruim e o Mídia está aí com toda a força, sem mais vaga. Estamos com as inscrições, já superaram o recorde do último ano. E você vê que está todo mundo com muita vontade de ver coisa boa. Você falou da questão dos anunciantes. Na sua opinião, qual a principal mudança que a gente tem hoje do perfil do anunciante, da propaganda, seja ela em rádio, TV, internet? É a sedução pela internet mesmo? Não, eu vejo assim, inclusive paralelo ao Mídia, nós temos o Encontro do Enar, Encontro Nacional de Agências Anunciantes, que é organizado pelo Sinapro. Nós vamos ter aí 30 representantes de Sinapros do Brasil. Vai ter quase todos os estados do Brasil estarão representados aqui. O que eu vejo é o seguinte, eu acho que a televisão e o rádio continuam, sem dúvida nenhuma, sendo a força da massa, né? Mas hoje, realmente, o anunciante, ele tem tanta opção, tanta opção, que é difícil. Por isso que as agências de publicidade têm que se capacitar mais para poder conseguir detectar qual é o melhor caminho para o cliente. Sim, porque a partir do momento que o leque é maior, fica mais difícil atingir o alvo, para onde que eu vou. É, hoje você vê que muitas vezes uma empresa resolve fazer a campanha só através de redes sociais, né? Mas a televisão e o rádio continuam sendo, sem dúvida nenhuma, os veículos mais fortes da mídia, até porque nós temos uma tradição do povo brasileiro de existir muita TV, de ouvir muito rádio, né? Então, nós estamos trazendo a primeira palestra, que é a Giovana Alcântara, do Ibope, que ela vai falar exatamente disso. As novas mídias e o novo Ibope Mídia. Então, o Ibope também está se adequando para ferir todas essas novas mídias que estão aí, para o cliente ter, pelo menos, um foco melhor para não errar o investimento da sua mídia. Mídia Sul 2015, começa amanhã, em Florianópolis, inscrições esgotadas, não tem mais jeito, né? Esgotadas, infelizmente, infelizmente, né? É. Porque a gente está procurando fazer um evento que dê o máximo de boa qualidade a todos. Claro. Nós estamos recebendo aí solicitações, agora pela manhã, até de pessoal do Rio Grande do Sul, pedindo para vir para cá em turma. Infelizmente, nós não temos mais como atender, porque o evento realmente lotou e não tem mais espaço. Tem outra forma das pessoas acompanharem as palestras? Não sei se vai ser transmitido ao vivo, por algum site, como é que está essa questão? Na verdade, nós não colocamos, não estamos mais colocando em site pela questão de que um dos objetivos do Mídia Sul é a integração do mercado catarinense, mercado publicitário catarinense do Sul. E essa integração tem que ser ao vivo. Claro, você tem que ir lá. Olho no olho. É, olho no olho, abraçar as pessoas, conversar, fazer novos amigos, né? Essa é uma das qualidades do Mídia, é buscar essa união do mercado. E muitas vezes, se você coloca isso em site, a pessoa fica em casa e não vai até lá para... Gera uma acomodação. Exatamente. Isso, entendi, entendi. Então, mas nós estaremos lá, as pessoas que não estão inscritas, quiserem passar por lá, nós temos lá um lounge de relacionamento, então vários veículos têm seu espaço, a própria Band está com espaço bonito lá, para receber as pessoas, receber os anunciantes, enfim. Não é só as palestras, pode passar por lá que será bem recebido. Sim, tem os eventos paralelos, os estandes, as exposições, tem toda uma programação, né, João? Então tá, temos muito orgulho de sermos parceiros, de estarmos aí no Mídia Sul. Muito obrigado. Até a próxima e muito sucesso. Obrigado pela oportunidade e espero vê-lo lá no evento amanhã. Estarei lá, estarei lá, combinado. Não vou, combinado, obrigado. Obrigada, Karina. E entre os desafios do sistema prisional está a profissionalização. Apenas 16% dos detentos em todo o país cumprem alguma atividade laboral. Os exemplos praticados no Brasil estão sendo debatidos no Seminário Nacional, em Florianópolis. Na exposição é possível ver que boas iniciativas rendem frutos e podem ajudar a profissionalizar quem cumpre pena no sistema prisional. Destaque para o artesanato feito no Hospital de Custódia, na capital. O material vem de doações e toda a renda é revertida aos detentos. A artesã é professora voluntária do projeto há 12 anos. Saíram do hospital, foram para o CAPS e dão aula no CAPS. Tudo com aprendizado de dentro do hospital. Isso para mim é um orgulho. É muito bacana isso deles. Estar levando isso para fora e tendo isso como uma profissão. Eu fico muito orgulhosa. Hoje em todo o país, mais de 600 mil pessoas cumprem pena ou aguardam por uma sentença judicial. Deste total, apenas 6,4% são do sexo feminino. Aqui em Santa Catarina, o mesmo também ocorre, onde dos quase 18 mil detentos, mil são mulheres. Mas apesar de minoria, elas também preocupam. É que nos últimos anos o aumento de presas está bem acima do crescimento do número de homens nas penitenciárias. O que fez com que o governo federal estabelecesse seis metas nacionais de ressocialização. Tem que priorizar a convivência familiar e comunitária, sim. Trabalhar o resgate desses laços. Trabalhar a questão dos estigmas da comunidade. Porque quando essa mulher sai da penitenciária, ela volta para o mesmo ambiente. A secretária de Defesa e Proteção Social de Tocantins explica que o Estado não possui unidades prisionais específicas para mulheres, mas que o baixo índice de encarceramento feminino ajuda a alcançar o sucesso nos projetos sociais desenvolvidos em diversos municípios. Alguns projetos que têm mais facilidade, inclusive, para execução e interesse das mulheres, está voltado para o artesanato. E um outro eixo que eu também considero importante é a proteção do meio ambiente. Já aqui no Estado, mesmo com um elevado número de interdições e o déficit de vagas, a Secretaria de Justiça e Cidadania prevê a construção de pelo este ano e outras três em 2016. Nós vamos ter uma condição de um trabalho bem melhor e no qual elas saiam dali e consigam sustentar os seus filhos. E as obras de duplicação da BR-470, que teriam a conclusão prevista para 2017, devem se estender até 2022. Além disso, o governo federal anunciou a redução de 30% no orçamento. A BR-470 é uma das principais ligações das regiões do Vale do Itajaí, Oeste e Norte do Estado, com os portos e também com o litoral. Em dois anos, os quatro lotes da BR-470, que foram licitados para serem duplicados, seguem diferentes ritmos. Em alguns trechos, há trabalhos. Em outros, apenas as demarcações. Mas tem situações piores. Por causa da demora nas desapropriações, já é possível observar o abandono das obras em alguns pontos. Uma análise feita pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, apresentada nesta segunda-feira, mostrou que no lote 4, entre Blumenau e Indaial, não há sinais de obras. A situação está feia, está difícil. A gente vai que nem eu, daqui a pouco eu vou para lá, para a praia, aí daqui a pouco ali eu já pego uma fila, né? E daí tem que esperar, tem que ter paciência, né? Os trabalhos que estavam com a conclusão prevista para encerrar em 2017, devem se prolongar. O novo prazo, anunciado pelo governo federal, estende para 2022, a conclusão da duplicação. Além disso, o governo federal já anunciou a redução em 30% do orçamento destinado às obras. A BR-470 é a principal ligação do Vale do Itajaí, norte e oeste do estado, com os portos e o litoral. É responsável também por atender a um setor industrial com 21 mil estabelecimentos, que empregam 378 mil trabalhadores. A obra não está ligada somente ao desenvolvimento, mas à segurança da via. Quem utiliza a rodovia sabe da importância da duplicação. Duplicado, chegava, adiantava o serviço, rendia mais para a empresa e para mim, né? Acabamos perdendo dinheiro com o atraso no trânsito, né? E hoje é o mais complicado, é isso? Da região nossa de Blumenau a Indaial, todo dia o trânsito está parado, tudo parado. E a dificuldade que a gente tem que a gente usa, tanto nos horários de pico, tanto para vir quanto para voltar. Então a complicação é a ida e a volta, que é o que a gente usa mais, né? As obras de duplicação da BR-470 foram contratadas em quatro lotes, entre julho de 2013 e junho de 2014. O primeiro parte de navegantes e segue até a BR-101. São aproximadamente 18 quilômetros. O segundo lote compreende o subtrecho entre a BR-101 e Gaspar. O terceiro subtrecho foi demarcado na região de Blumenau, entre os quilômetros 44,9 e 57,8. O quarto e o último lote previsto vai de Blumenau ao acesso para a Indaial. Ok, agora nós vamos conversar com um especialista em marketing digital. Ele criou um programa gratuito para ajudar os pequenos empreendedores a enfrentarem a estabilidade econômica. Eu estou aqui com o Anderson Gomes, ele que tem 10 anos de mercado. Tudo bom, Anderson? Como vai? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Anderson, é um assunto muito interessante. A gente sempre fala dessa instabilidade econômica que o Brasil vem sofrendo, mas como driblar essa instabilidade? Você aí traz soluções para os pequenos empreendedores, soluções super bacanas. Quais são essas soluções? A primeira coisa que eu digo é que o marketing digital é para todos, tá? Porque tem empresa para qualquer tipo de produto. Basta ter internet. Basta ter internet. Hoje, 54% da população tem acesso à internet no Brasil. É um mercado grande e ainda tem muita oportunidade. E usar muita criatividade, né? Então, você tem como usar algumas soluções como as redes sociais, com a tua criatividade. O marketing de conteúdo, que hoje é o que traz o maior resultado. Que é você fomentar o teu cliente, o teu lead, a pessoa que pode ser teu cliente, através de conteúdo. Então, você dá dicas, dá um e-book, grava um vídeo, ensina a usar o teu produto. Porque, Anderson, se falando de internet, de produto, de venda, né? De produto pela internet, existem, se eu for comprar uma calça jeans, existem inúmeros sites vendendo uma calça jeans. Ou seja, a concorrência, ela é enorme. Então, como fidelizar esse cliente, ou atrair esse cliente para o seu estabelecimento dentro da internet, né? Sim. Isso é o que gera muita dúvida, né? Muitas pessoas fazem cursos para saber como que isso funciona nesse meio, né? Que ainda é um meio novo para a gente, querendo ou não, né? É, é muito novo ainda. As pessoas, nem as grandes empresas ainda, ajustaram a sua comunicação de forma a utilizar o digital que tragam resultados expressivos. Coisas simples, assim, que as pessoas às vezes não fazem. Uma dica sobre um serviço ou um produto. Vamos supor, eu tenho um cliente no segmento de gastronomia, onde a gente dá dicas de como fazer uma torta. Como abrir uma empresa de fabricação de tortas. Esse é o público-alvo dele. Automaticamente, quando você está dando algo para essa pessoa, você acaba fidelizando e trazendo ela para a tua rede de relacionamento. Aí você mantém essa rede de relacionamento. Eu sempre falo que você precisa mostrar os benefícios do teu produto e não a venda. Oferecer só o produto hoje em dia não funciona mais. Eu preciso oferecer muito mais que isso. Isso, não funciona mais. Até porque, o que acontece? Até quando você vai fazer uma compra na loja física, as pessoas estão pesquisando através do desktop, do notebook, do celular. Às vezes eu vou na loja física pela internet, aliás, conheci pela internet, né? Sim. E aí ela já vem com uma história daquele produto. É entender essa jornada de compra e colocar a sua empresa onde o seu público está. Isso é fácil fazer nas redes sociais. Você pode utilizar as redes sociais de forma gratuita. Não preciso pagar por isso. Não. Em muitos casos não é necessário o pagamento. Existe essa possibilidade de fazer publicidade em redes sociais, mas você acha que isso não é necessário? Que eu consiga utilizar essa ferramenta de uma forma muito criativa e consigo ter retorno? Sem necessariamente pagar uma publicidade aí num Facebook, por exemplo. O que a gente diz é o seguinte, a publicidade, para você atingir, aumentar o tráfego de clientes na tua loja ou no teu site, ela é essencial. Mas você tem formas de fazer, de interagir com o teu público gratuitamente, sem precisar, para o pequeno negócio, por exemplo, investir muito ou até não investir nada. Eu tenho um case de uma escola empreendedora em São Paulo, onde a gente não investe nenhum real em publicidade. E ela tem, em média, 18 inscrições por dia nos cursos dela. Nossa, como que vocês conseguem isso? Mostrando os benefícios dos cursos para as pessoas e mostrando como isso pode mudar a vida da pessoa. Isso por rede social? Por redes sociais, aí tem o site, tem as redes sociais, aí você pode usar Facebook, Instagram, WhatsApp. Existe um trabalho de relacionamento via WhatsApp. Isso é super interessante, gente. Até na entrevista com a Maria Paula, eles estavam conversando sobre o WhatsApp. Vocês criaram um grupo de WhatsApp para auxiliar as pessoas, é isso, em relação a esses cursos de empreendedorismo? Isso. Existe um grupo, onde as pessoas se inscrevem para fazer parte desse grupo. Tem lá, tem troca de ideias, troca de conhecimento e fortalecimento dessas pessoas para prepará-las para a compra de um curso, por exemplo, tá? Hoje, existe mais... Tem dúvida sobre um determinado curso que vocês oferecem lá. Pergunta pelo WhatsApp. Isso, você pode perguntar pelo WhatsApp. E aí tem mais ou menos 60 pessoas engajadas dentro desse grupo que podem te ajudar com a resposta ou a solução dessa dúvida. Legal. O mais importante é entender que no meio digital, você precisa se relacionar com as pessoas. A tecnologia, ela é fria, tá? Você precisa humanizar a sua comunicação. Esse é o ponto principal para quem quiser usar o marketing digital. Então, às vezes, um vídeo mostra que tem uma pessoa por trás de todo aquele processo, tá? E você consegue se aproximar do teu cliente final, né? Um e-book, por exemplo, que é um livro digital, ajuda a tirar dúvidas, ajuda a preparar o seu cliente para uma compra. E quando ele for comprar algo que você venda, com certeza ele vai procurar você ao invés do seu concorrente. Sim, porque a pessoa vai saber que vai ter uma resposta, né? Isso. Vai obter uma resposta, isso é super importante. Anderson, como é que você trabalha isso? Você tem duas vertentes aí, né? Você também tem um grupo de WhatsApp. Isso. Tem uma página de vídeos na internet? Explica pra gente. Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem até participante de fora do Brasil. Qual que é esse grupo? Quem você fala nele? Esse grupo é para dar dicas de empreendedorismo e marketing digital. Olha, gente, que legal. O pequeno empreendedor ou empreendedores é uma forma gratuita e o Anderson, ele passa informações pelo WhatsApp. Isso. Isso é muito legal. E o legal é que já gerou negócio entre os participantes. Negócio entre as pessoas do grupo. Entre as pessoas do grupo, então a gente acaba favorecendo o networking também. Aham. E as pessoas me mandam dúvidas hoje mesmo de manhã. Eu dei uma mentoria de uma hora para uma pessoa que está no grupo. De forma gratuita. De forma gratuita. Nossa. E também tem o programa, que é o programa Saia da Crise, onde eu, todo mês, eu me junto com dois especialistas. E a gente, ao vivo, faz um hangout, que é através do Google, para ajudar as pessoas que têm dúvidas e têm dificuldades de vendas e a usar o marketing digital para gerar vendas. Que bacana. Para você que é empreendedor, tem esse programa ao vivo. Quando é que vai ser o próximo programa? Dia 7 de outubro. 7 de outubro. Tem horas já? Hora? Às 16 horas. Às 16 horas. Qual é o canal? É andersongomes.com.br barra saia da crise. Saia da crise. Isso. Muito legal. Ontem foi a primeira edição desse programa, tá? Foram mais de 100 pessoas que assistiram ao vivo. E a gente, até hoje, tinha mais de 200 pessoas que tinham visto um replay. E assim, o feedback tem sido muito positivo. Anderson, muito obrigada pela sua participação. Anderson deu várias dicas para quem quer começar um novo negócio, já tem um pequeno negócio, tem que se informar, né? Não adianta. E tem aí todas essas possibilidades gratuitas para você adquirir mais conhecimento. Anderson, obrigada. Muito bacana. Adorei, viu? Muito legal. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Muito bacana. Meninas? E a seguir, trabalhadores dos Correios entram em greve. A partir de hoje, a entrega de correspondências pode atrasar. Já os servidores da Celesc devem cruzar os braços a partir de segunda-feira. Nós vamos falar também sobre a questão de deixar o animal de estimação sozinho em casa. Para muitas pessoas pode ser motivo de estresse, de preocupação. Então vamos conversar com o veterinário que vai passar dicas importantes. Olhar e volta em dois minutinhos só. Estamos de volta, uma hora e quarenta e oito minutos. E na noite desta terça-feira, em Assembleia, os funcionários dos Correios decretaram greve por tempo indeterminado. As entregas de correspondências podem ser prejudicadas. Quem nos traz mais informações é a repórter Eduarda Demenech. A greve faz parte de um movimento nacional. Aqui em Santa Catarina, segundo o sindicato da categoria, setenta e cinco por cento dos servidores dos Correios aderiram à paralisação em todas as regiões do Estado. Entre as reivindicações estão o reajuste salarial de doze vírgula noventa e seis por cento, a realização de concurso público e a contratação de mais funcionários. O governo federal já ofereceu um reajuste de nove vírgula cinquenta e seis por cento, que foi rejeitado pelo movimento, que ontem a Assembleia decidiu pela paralisação. Ainda segundo o sindicato, o serviço mais prejudicado deve ser a entrega das correspondências, já que muitos carteiros estão parados. Há também uma negociação em Brasília, mas enquanto elas não evoluírem, a paralisação vai continuar. Ou seja, a greve não tem data para terminar. Na próxima segunda-feira, são os trabalhadores da Celesc que devem paralisar as atividades. Cerca de cem trabalhadores da companhia aprovaram ontem em Assembleia da Categoria a paralisação que deve iniciar na próxima semana. Só na região de Florianópolis devem parar cerca de quatrocentos servidores. De acordo com a direção do Sinergia, o sindicato que reúne os trabalhadores sociais devem ser mantidos, como, por exemplo, atendimento a hospitais e acidentes com postes em que os fios ficarem expostos. Segundo a categoria, a greve vai ocorrer porque a proposta apresentada pela direção da empresa foi considerada insuficiente e não atendeu a pauta de reivindicações que havia sido apresentada. A paralisação deve ocorrer por tempo indeterminado, até que haja evolução nas negociações com o governo do Estado. Um novo pacote de medidas anunciado pelo governo federal está desagradando os setores empresariais de Santa Catarina. A preocupação é com o resultado que os cortes nos repasses e o aumento de impostos podem causar a longo prazo. Para o presidente da Fiesc, as medidas não incentivam a recuperação do crescimento da economia e tendem a tirar de circulação os valores que vão voltar ao governo em forma de impostos. O setor industrial ainda lamenta a redução de 30% nas alíquotas pagas ao Sistema S, como o Senai, por exemplo. A curtíssimo prazo nós vamos ter um aumento da arrecadação para o governo, mas no médio prazo a elevação dos tributos vai agravar a situação da economia, vai desacelerar ainda mais a economia. Nós vamos jogar muito para frente o processo de recuperação. No legislativo catarinense, a preocupação do presidente da Comissão de Agricultura é com a diminuição do subsídio dado pelo governo às commodities. Com queda de 1,1 bilhão para 600 milhões de reais, o setor já se prepara para pagar mais e os impactos devem ser vistos nos preços dos produtos ao consumidor. Se há um setor que vai ter crescimento positivo nesse ano, segundo dados que nós temos, é o setor do agronegócio. E quando se fala em cortes, em investimentos no agronegócio, é ir na contramão da economia. Já para este economista, a volta da CPMF é o ponto central. O imposto sobre transações financeiras será de 0,2%, menor do que era no passado, e deve ser temporário. Na avaliação do especialista, para o cidadão comum não haverá tanta diferença, mas mercados de ações e novos investimentos podem sentir mais. Mas a medida, segundo ele, é uma das possíveis para o enfrentamento da instabilidade da economia. A população vai ser controlada justamente pelo aumento do superávit e pela manutenção da taxa de juros no nível que está hoje, mas que pode, na medida que a economia volta a crescer, ser reduzida e aí ajuda a economia a crescer de novo. O governo também pretende economizar e já anunciou mais um corte de 26 bilhões de reais no orçamento previsto para 2016. Com a arrecadação das novas receitas, a expectativa é cobrir o déficit financeiro do país e alcançar um superávit primário de 0,7% do PIB no ano que vem. Mas a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Ok, deixar o animal de estimação sozinho em casa pode ser motivo de estresse para muitos donos de pets, mas algumas dicas são importantes para que isso, essa situação, seja mais tranquila. Eu estou aqui com o doutor Tiago Salvador, que já é da casa. E o Tiago hoje trouxe um monte de brinquedo, Tiago. Um monte de coisa aí. Para cachorro, para gato, para tudo, né? Tudo, tudo. Tiago. Tudo bom, Tainá? Tudo bom. Tudo certo. Tem muita gente, tem criança inclusive, a filha da Maria Paula, que é a nossa apresentadora, ela fica incomodada de deixar... Sofre mais que o cachorro, né? Sofre mais que o cachorro. E tem gente que realmente sofre mesmo, né, Tiago? Sofre. Que isso é um problema, né? Chega a ser um problema na família. Como é que faz para resolver? Sim, tem muito animal que a pessoa sai de casa, começa... Se for apartamento, principalmente, vai incomodar o prédio inteiro. Começa a latir, chorar... Aquela incomodação, né? E isso incomoda muito os vizinhos também, né? A gente tem que tentar fazer uma maneira que isso pare isso aí. Que o animal não se sinta tão sozinho, na solidão, assim. Que ele fala assim, ah, meu pai foi embora e não vai voltar mais. Me deixou e não volta mais. Porque parece que se passa isso pela cabeça deles. Tem inúmeros vídeos na internet aí de bichinhos fazendo horrores. Sim. Né? Destruindo a casa quando tá sozinho, né? Tem, tem. Tem muita coisa que o animal destrói mesmo, assim. Mas é por quê? O que eles destroem é porque eles não têm o que fazer durante o período que o proprietário tá fora. Daí ele fala assim, ah, não. Vou procurar alguma coisa pra fazer. E às vezes parece que faz de birra, até, né? Às vezes faz de birra. Pra chamar atenção mesmo, assim, né? Algumas coisas que a gente recomenda fazer, assim, é, antes da gente, ah, vamos sair de casa e vai ficar oito horas fora de casa. O dia inteiro, que a maioria das pessoas trabalha o dia inteiro. Isso. Se conseguir sair antes com o animal, passear com o animal antes, isso vai ser uma forma de você dar atenção pro animal. E ele consegue sentir essa atenção e ficar mais calmo durante o dia. Tá, isso no caso de cachorro, né? Cachorro, isso. Você tem que estar sempre passeando com o cachorro. Passeando, dando brinquedinho. Estimulando a correr, a pular, a gastar energia, né, Thiago? Essas coisinhas aqui que é de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso, pega aí. Aqui, ó. O que é isso aqui? Essa primeira bolinha aqui na minha mão, ela tem um buraco aqui. Isso. Você vai colocar bifinho, essas coisas assim, nessa bolinha. Aqui uma ração, no caso? Uma ração, um bifinho, um palitinho. Tá. Vai brincar antes um pouquinho com o animal. Com a ração aqui dentro? Com a ração aí dentro, aí depois esconde na casa. Antes de sair? Antes de sair, esconde pro animal ficar procurando durante esse dia. Ficar procurando as coisas, que isso vai ser bom. Pronto, aí já tem alguma coisa pra fazer, né? Isso, e ele não vai parar enquanto não conseguir tirar o que tá ali dentro. Tá. Ele vai ficar prestando atenção, assim. É muito caro uma bolinha dessa? Quanto que custa, em média, mais ou menos? Não sei. Isso aqui tá sem preço? Tá sem preço, aí isso aí tá de graça. Mas isso aí a gente encontra em tudo quanto é shop, tá de graça. Mas a gente encontra fácil isso, né? Encontra, encontra fácil. Tá, e essa aqui eu achei bem legal, que ela tem um botãozinho aqui, ó, gente, que aperta nela, liga, e a bola ela fica andando pela casa. Andando pela casa. O animal vai falar assim, nossa, que bicho doido é esse, hein? E aí já se distrai também, né, Thiago? Já se distrai, já, e o animal fica mais distraído durante o dia. Foi embora a bola. Ah, a bola não foi. Ah, deixa lá. Tá, e aí a gente tem outra coisa. A gente tá falando, são brinquedos que servem tanto pra cachorro quanto pra gato. Isso, tanto pra cachorro quanto pra gato. Só que assim... Porque o gato não dá pra gente dar uma voltinha com ele, né? Não dá. Então a gente tem que ter... E o gato, geralmente, ele que se cansa do brinquedo. Se cansa. O gato, ele é bem... Ele é bem seletivo nos brinquedos dele, assim. E ele vai falar assim, não, ah, cansei de brincar com isso aqui, não vou brincar mais. Tem que dar outro brinquedo. O gato, claro, o gato não destrói a casa, o gato é muito independente. A bolinha tá vendo? Tá vendo? A bolinha tá ali ainda, gente. Tá quieto. Mas gato, assim, ele pode sentir a solidão e a tristeza do pipetário tá fora. Pois é. Durante esse período. Daí o que a gente faz? A gente também coloca brinquedos pro animal, que seria esse aqui. Esse aqui pra gato, tu acha bacana? Esse eu acho excelente pra gato. Olha isso, gente. Parece que tem uns bichinhos aqui dentro se movimentando. Nossa, isso aí o gato deve ficar maluco. Não, Tiago? Fica, fica doido aí. Eu prestei uma atenção nisso aí, um monte aí. Você já utilizou isso com o gato? Já. Como é que foi a experiência? O gato no primeiro momento ficou olhando assim e falou assim, não, deixa eu pegar esse passarinho, sei lá o que ele pensa no que ele quer. Alguma coisa assim. Parece mesmo um passarinho, né? E aí se distrai. Isso pra gato eu achei ótimo. Agora pra cachorro, o que a gente tem aqui mais? Tem. Ah, e o gato tem o ferormônio também. Deixa eu desligar aqui. Que é pro animal ficar calmo durante o local da casa. Mudança de casa, essas coisas assim. O animal fica mais tranquilo ali. Esse aqui é específico pra gato. Se chama Feliway. Feliway, isso é. É o ferormônio do gato, o ferormônio facial do gato que ele aplica na gente. Ah. Pra ficar mais tranquilo. E aí a gente aplica onde esse Feliway? Esse é o difusor. Esse é de colocar na tomada. Ah, o animal vai ficar no quarto ali. Coloca na tomada ali e o animal vai ficar tranquilo naquele ambiente. Entendi, é tipo como se fosse um floral até, assim. Quase. Pra acalmar o... É um pouco mais, assim. Por causa que quando o animal aplica o queixo na gente, ele tá liberando esse ferormônio. Ah. Pra ele se sentir aconchegante no local. Tá, entendi. Aí é esse ferormônio que é esse lá. Isso, aí tem spray também, na forma de spray também, que é bom também. Isso aí é excelente. Tá, Feliway também, gente. Isso. É muito bom, já escutei falar. E agora esses boquedinhos clássicos, assim. Ó, esse é a garrafa pet. Nossa, isso aqui é muito legal. Aí o animal vai ficar querendo destruir isso aí. Aham. Isso aqui é bacana pra... A gente até não precisa comprar, né? Pode pegar uma garrafa pet. Uma garrafa. Em casa, fazer alguma coisa mesmo. Isso, o que não pode fazer muito, porque quando a gente corta muitas vezes, aí ele fica muito, ou o animal mastigando, pode se machucar, porque aquilo lá ele fica muito... Ah, asfio, até. É. Aí, né, embaladinho, assim, fica um pouco mais tranquilo e protegido, pelo menos, né? Não, essa ideia aqui é ótima, né? Essa garrafa. Não, essa é boa. Aí tem esse, o que é que é? É o papo? Ah, gente, essas coisas são ótimas. Muito bom, cara, muito bom. Isso tudo pra deixar o seu bichinho de estimação em casa tranquilo, gente. Pra ele fazer bagunça com as coisas certas, pra não destruir sofá, não destruir móvel. Isso. Que isso acontece, todo mundo reclama. Só que existem formas muito práticas de solucionar isso, né? Isso, tem, tem. Por isso que a gente tá mostrando, mas estamos se divertindo também, né? Não, não. Aí, palitinha, essas coisinhas, assim, pro animal ficar mastigando durante o dia é bom também. Ah, mas isso aqui, isso aqui eu acho importante a gente falar o quanto de quantidade que a gente tem que dar pro bicho isso. Olha, isso aí a gente pode fazer um por dia, essa bolinha, por exemplo. Pra ele ficar roendo. Isso, pra ele ficar mastigando isso aí. Filhotinho, por exemplo, que tá trocando a dentição é muito bom, porque daí o animal não vai ficar querendo morder o pé da mesa, o pé da cadeira, que daí destrói, né? E quando eles são pequenos, eles são super agitados. Super agitados. Isso tudo de brinquedo e muito mais, tem que dar. Tem que deixar roupinha também, né? Roupinha do dono. Isso, pra o animal se sentir confortável. Televisão, música é bom pro animal ficar mais relaxado também. Música é muito interessante, né? Tem muitas pessoas que eu escuto falar que colocam música, saem de casa e colocam música pro bichinho, pro bichinho se acalma, ajuda a calmar. O animal fica muito tranquilo, né? Aham, Tiago, obrigada pelas dicas. Ah, deixa eu agradecer. A gente adorou. A gente é o pessoal do Pet Shop lá, o Pet Shop Sense, que liberou os brinquedinhos pra eu trazer. Obrigada. E são brinquedinhos aqui, ó. Esse aqui eu adorei, que dá pra fazer em casa, né? Porque tem uns aqui que são caros, hein? Esse aqui é caro, hein, gente, do gato. Mas é legal, legal. Cerca de 100 reais, mais ou menos, esse aqui do gato. Deixei o pessoal curioso em casa. Isso, isso. Tiago, obrigada. Eu agradeço. Meninas? Esse brinquedinho do ponto, um dos pontos altos da entrevista foi a bolinha rosa embaixo do nosso sofá. Ficou engraçado. Não parou, né? Não parou. Fugindo. Antes de encerrar, deixa eu dar uma boa notícia, que a gente compartilha com você com muito orgulho de ter a Karina aqui com a gente no Olhares. Karina Coppi é uma das finalistas indicadas para o prêmio Acaerte 2015, prêmio da Associação Catarinense de Empresas de Rádio e TV. Estamos muito felizes. Também estou muito feliz. Muito feliz de estar nessa final, né? Afinal, concorrendo com vários profissionais bons aqui do estado, né? Muito feliz de estar nessa indicação. Vamos estar lá, né? Representando aqui o Olhares e também a Band Santa Catarina com muito orgulho. E você aí ajuda a gente na torcida, é combinado? Em novembro a gente fica sabendo, então. Isso, é verdade. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Uma ótima tarde para você. Vem aí agora o quadro de divulgação. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto